Então nós vamos cantar o telefonema, dedicando a todos vocês, ao meu amigo Carlinhos, presidente do clube, que também fez tudo pra jogo lá de Louradinho e se apresentar aqui. Um abraço, meu Carlinhos. Vou atender o pedido da adoração ali, faleciante. E ao Marcos também, que ele gosta de fazer essa nota. Telefonema. Alô, você, que me tirará do céu e conhece os mistérios da minha paixão. Alô, você, que está em minha vida e cada batida do meu coração. Alô, você, mulher apaixonada que alucinada espera por mim. Alô, meu bem. Alô, você, que está em minha vida e cada batida? Alô, você, que está em minha vida e cada batida? Fugindo da infelicidade por seu encontro Pra gente matar as saudades que quer nos matar Alô você, me atende o telefone tremendo Responde a voz de quem ama Alô você, bebe o brilho agora, suspira e rola sozinha na cama Alô você, me carente de amor, embora o meu caldo não perdura sem fim Alô meu bem, prepare bem o nosso dia, arrume tudo direito E hoje vou chegar a fim Estou morrendo de vontade de abraçar seu corpo E juro que não vejo a hora de te acariciar Fugindo da infelicidade por seu encontro Pra gente matar as saudades que quer nos matar Alô meu bem Obrigado 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 Obrigado